O genial governo venezuelano, que resolve o problema de filas de alimentos com proibir filas para alimentos, resolveu fazer uma nova coisa, ok? Então agora se você é da oposição, se você assina um referendo para exercer os seus direitos democráticos, você vai ser perseguido. Essa é a ameaça que está sendo feita. Tem um referendo revogatório sendo feito, sendo convocado, sendo puxado pela oposição para fazer uma nova eleição e ver se o Maduro sai do seu cargo ou não. Se esse referendo for feito até 10 de janeiro, novas eleições vão acontecer para eleger um novo presidente. Isso está dentro da Constituição, é perfeitamente democrático, e o governo venezuelano falou, bom, ok, vocês têm que assinar listas para fazer isso. O primeiro passo é que vocês têm que juntar 200 mil assinaturas de eleitores, tem que ser identificado direitinho, manda para a Justiça Eleitoral, foi para a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral cancelou reuniões várias vezes, mandou refazer o troço inteiro, claramente para atrasar o negócio mesmo. Tá bom, vai, junta, vai para o próximo passo. O próximo passo é então juntar 4 milhões de assinaturas, 20% do eleitorado, e se isso for entregue, validado, então o novo referendo é desencadeado, você tem uma nova eleição que pode retirar o Maduro do seu cargo. De novo, perfeitamente democrático, mas caras como o Diosdado Caballo, vice-presidente do partido do Maduro, falou o seguinte, nós vamos compilar dessas 200 mil assinaturas listas de quem assinou isso ou não, vamos ver, e mandar para os ministérios, para as prefeituras, para as administrações, para as autarquias do Estado, para demitir essas pessoas, para perseguir esses caras, porque esses caras não podem estar lá, tem que tirar mesmo. Ele fala, não, ainda tem esses esqualidos, esses opositores, que tem que ser removidos, perseguidos por sua opinião política. E isso não é novidade, ok? Aliás, a ameaça do Diosdado Caballo era, bom, então quem assinar essa lista de 4 milhões, então pode se ferrar, hein, porque agora tem benefícios do governo, tem certas coisas que o governo está dando, então você não pode assinar essa lista, senão você pode perder isso. Você pode ser perseguido por exercer os seus direitos democráticos e ser da oposição, simplesmente. E isso é difícil num país onde as pessoas estão intimidadas. Elas têm medo do regime, você tem esquadrões não oficiais, não uniformizados, que estão atirando em manifestantes, batendo em manifestantes, impedindo manifestações, coisas de todo tipo, e as pessoas estão com medo. Você já tem toda essa segurança, já tem insegurança, você tem 4 cidades da Venezuela entre as 10 mais violentas do mundo, e aí tem isso. Isso é claramente uma tática para atrasar isso, para impedir esse referendo de acontecer. que, de novo, não é muito característico de um regime democrático. Eu gostaria de saber como que a esquerda vai continuar defendendo isso, porque não tem como você valsear ao redor do fato que isso é perseguição da oposição. E, como eu ia falando isso, isso não é novidade. Isso já aconteceu em 2004, na chamada Lista TASCOM. Tentaram fazer um referendo para revogar o Chávez em 2004, o referendo chegou até acontecer, ele ganhou via, basicamente, subornar a população, mas o que aconteceu? Depois, um legislador chamado TASCOM publicou a lista de quem assinou, de quem pediu para esse referendo acontecer. Essa lista foi impressa, ela existia, ok? Essa lista está aqui e tal, e daí vamos ver. Você quer um cargo no governo? Você quer um benefício governamental? Peraí, vamos conferir se você está na Lista TASCOM. Opa, tá, então não vai ter emprego para você hoje, meu amigo, porque você é da oposição, porque você exerceu seu direito democrático, entendeu? Então, aí não rola mais, sabe como é que é? E o Chávez depois falou, não, mas tem que acabar com isso aí, e foi, claro, publicidade, ele fala isso. A Lista TASCOM vira um programa chamado Mais Santa, que é usado, que era usado e provavelmente ainda é usado, para ver se, ok, não, você quer trabalhar no governo, você quer um benefício, você quer se filiar ao partido, beleza, você está na lista do Mais Santa? Está, hum, hoje não vai rolar. E tanto que tem até subornos para você ser retirado dessa lista. Isso é perseguição à oposição, isso é intimidação, isso é coibir direitos democráticos e blá blá blá. E eu quero ver, cadê a esquerda que estava defendendo esse regime venezuelano? Cadê? Cadê a galera que estava em 2010, 2011, 2013, 2014? Ou até semana passada falando que, não é, precisa ter revolução, precisa ter isso no Brasil, é democracia, é bom, olha o voto, o poder. Eu queria saber onde que eles estão. Eu queria saber o que eles acham disso. E questionem essas pessoas. Questionem, levem acesso às pessoas, tem candidatos. Tem a dona Luciana Genro, que falou, eu não tenho nada a ver com a Venezuela. É? Então... Mas não, mas ok, vamos, mas você, no Sena Genro. Você acha que isso está certo ou está errado? Emita uma opinião, por favor. Sabe, o pessoal já apoiou isso bastante. Tem relações, vocês já falaram disso. Tem o teu vídeo lá falando juntos com o Maduro. Tá bom, tem, ok? Então, o que você acha disso? Essa perseguição à oposição. Você é a favor? Você é contra? A gente gostaria de saber, já que você quer ser prefeita da cidade de Porto Alegre. Eu acho que é relevante uma opinião nisso. É um simples sim ou não. Não vai custar muito tempo. Ela pode só gravar um vídeo falando sim ou não. Você é a favor disso ou não. Só isso que a gente quer saber, ok? Dúvidas nos comentários, links na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Tchau.